E aí, tá começando na sua tela, a Mood TV, aquele momento musical que a gente tanto espera. E nesse sofá, essa semana você tem acompanhado aí direto, rolou um momento muito especial por aqui e a gente vai ter repeteco. Na sua tela agora, da Band, feijão e ferrugem. Esquecer do lugar que se criou, se levantar, esquecer de quem não se levantou, se adiantar, esquecer dos amigos antiga. Não moram mais na favela, mas vou lá com frequência, tô ligadão, que já virei referência. Eu faço modo questão, mostrar pros irmãos, foi meu violão, que me deu projeção. Fiz escola, escolinha, mas não fui jogador, fiz até faculdade, mas não fui professor. Hoje eu vivo de cantar e tocar, mas tem um papo pra dar. Você que atravessou o túnel para o lado de lá, pode nunca esquecer quem tá do lado de cá. Quem cresceu contigo tá lá, então volta lá pra ajudar. Não quero política nem corrupção, não sou candidato pra nenhuma eleição, é só um papo de irmão. Joga a corda, joga a corda, joga a corda. Vê um menor com fuzil, me corta o coração, não fico contente com essa situação. É só um papo de irmão. Joga a corda, joga a corda, joga a corda. E nada contra quem volta e vai fazer doação. Prefiro quem dá acesso à educação, é só um papo de irmão. Joga a corda, joga a corda, joga a corda. E vê as crianças correndo do lado num balão. Vai, trabalha, trabalha e nunca tem um tostão. É só um papo de irmão. A UT2 disse assim. Quanto vale o sacrifício pela felicidade? Quanto vale o amor? Quanto custa a dor? Quanto vale a liberdade de viver pela verdade? Estenda a sua mão, espalhe o amor. Temos que fazer diferente, lutar por nossa gente. Viver de verdade, parceiro, enquanto eles mentem. Vamos bater de frente pra depois bater no peito. Não se prenda aqui, não pode, tudo pode ser feito. Não quero política nem corrupção. Não sou candidato pra nenhuma eleição. É só um papo de irmão. Joga a corda, joga a corda. Vê um menor com fuzil, me corta o coração. Não fico contente com essa situação. É só um papo de irmão. Joga a corda, joga a corda. E nada contra quem vota e vai fazer doação. Prefiro quem dá acesso à educação. É só um papo de irmão. Joga a corda, joga a corda, joga a corda. Vê as crianças correndo do lado do balão. O pai trabalha, trabalha e nunca tem um tostão. É só um papo de irmão. É, é, é. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. É, é. É, é, é. Tempos tão modernos Eu sei como é difícil acreditar Que a madrugada não me oferece mais nada E quando eu vou pra batucada é somente pra trabalhar Eu sei que você sabe Sempre tem uma mina ali querendo me assombrar Mas já te disse o muro aqui tá muito alto E nem com uma mola no salto elas vão conseguir pular Lá em casa tu tá dando show Cê é rap do comando flow Na cama não vou nem falar Não vou fazer essa propaganda pro inimigo não escutar Se eu tô caindo você só me fortalece De vez em quando eu sei que vai rolar o estresse Mas já te dei um papo reto pra fazer dar tudo certo Eu faço tudo o que cê pede pra gente não brigar Que sou da rua mas sou um cara legal Sou difícil mas eu tenho manual Eu sempre vou te ouvir quando você chamar Malandro que é malandro também sabe amar Sou da rua mas sou um cara legal Sou difícil mas eu tenho manual Eu sempre vou te ouvir quando você chamar Malandro que é malandro também sabe amar Viu? A minha namora que eu sossego Faço o ritmo da pista eu manjo Vem tranquila que eu sou quase um anjo Viu? É fácil me namorar que eu sossego Faço o ritmo da pista eu manjo Vem tranquila que eu sou quase um anjo Em tempos tão modernos eu sei como é difícil acreditar Que a madrugada não me oferece mais nada E quando eu vou pra batucada é somente pra trabalhar Eu sei que você sabe que sempre tem uma mina ali querendo me assombrar Mas já te disse o muro aqui tá muito alto E nem com uma mola no salto elas vão conseguir pular É Na casa tu tá dando show Se é rap tu comando flow Na cama eu não vou nem falar Não vou fazer essa propaganda pro inimigo não escutar Se eu tô caindo você só me fortalece De vez em quando eu sei que vai rolar o estresse Mas já te dei meu papo reto Pra fazer dar tudo certo Eu faço tudo que cê pede Pra gente não brigar Que eu sou da rua mas sou um cara legal Sou difícil mas eu tenho um manual Eu sempre vou te ouvir quando você chamar Malandro que é malandro também sabe amar Eu sou da rua mas sou um cara legal Eu sou difícil mas eu tenho um manual Eu sempre vou te ouvir quando você chamar Malandro que é malandro também sabe amar Viu? É fácil me namorar que eu sou cego Faço o ritmo da pista eu manjo Vem tranquila que o papai é um anjo Viu? Viu? É fácil me namorar que eu sou cego Faço o ritmo da pista eu manjo Vem tranquila que eu sou quase um anjo Viu? É fácil me namorar que eu sou cego Faço o ritmo da pista eu manjo Vem tranquila que eu sou quase um anjo É fácil me namorar Que eu sossego facho E ritmo da pista eu manjo Vem tranquila que eu sou quase um anjo Feijão! Tem que ter o feijão no final Eu confesso que eu tô até nervosa De sentar nesse sofá aqui que sentou feijão Ferrugem tocando música boa com Zulu Quase esqueço de te falar Por lá no Instagram E no 91.1 da Mood Pra você curtir muito mais Então vai, segue, vai Dá um remelo aí no reguezinho 1, 2, 1, 2, 3, 4 Você até o que é que a gente já cantou muito isso? Jura? Não, vou te pegar agora Você me faz sofrer E diz que chora Não faz mal a ninguém Eu quero ver, meu bem Quando você vai querer crescer Não vê que além de ti Não existirá no mundo mais ninguém Também se mais houver é loucura Repasse e diga que me quer namorar Criatura do céu E a gente faz amor Quando tiver que acontecer Se eu te desejo logo Posso esperar que um dia vou ver A fera ronronar com doçura Aí quem sabe a gente emenda Aí quem sabe a gente vá Depois da explosão do bem Meu bem Dou, não dou Se apaixonar O tempo passa Se o amor aumenta E tudo passa a ser demais E a sensação de conviver Com a dor traz Tirou a roupa, entrou no mar Pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher Meu irmão te dava até um doce Sem roupa ela é demais Também com isso eu creio Meu Deus, meu amor, meu Deus, meu bem me faz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda a tarde Tenho a vida inteira Já se fui aquele tempo Da ladeira irmão Já se fui aquele tempo Da ladeira irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas não sou da sua laia, não, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da sua laia, não Então deixe E deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Deixe um beijão Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Me deu, me deu motivo Pois eu pago tanto mil Ela me ignora Na esperança eu ainda fico Eu tô fritando aqui Eu vou entregar, não aguento mais Se eu não vá lá hoje Talvez nunca veja mais É que o dia passa Pessoas ao redor se estendem às Pessoas ao redor nunca me entendem Nunca me entendem não Os dias passam lá se estendem às Pessoas ao redor Ó Ela toda de black Veio mesmo Não me consuro rap No final em vivo Hoje uma pá de mano cola no show Mas quem tava lá quando tudo começou Eu lembro bem Era 2010 Sem Nike nos pés E eu só querendo chegar Sem cartões de quatro de hotéis Minais e fiéis e malucas Querendo me dar Quem tava lá Olhei aqui na foto Você não tava lá O que hoje você pensa em se aproximar Quer colar comigo Porque sabe bem quem eu sou Te peguei no erro Era só mais uma Dispassada Eu quero mundo tipo Scarface Entende a pegada Say hello to my little friend Mas não foda-se bem alto Eu me viro no game Eu também Chamei feijãozinho pra colar E vixe Deixi veio com beat Que era sacanagem Então eu escuto o som E aproveito a viagem Deixe viver É que se deixe viver Eu deixe ficar Deixe estar como está E deixe viver Eu deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Deixe viver Ficar Deixe estar como está Ah, ah, ah E deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Aí deixa aí, ó Eu quis te dar um grande amor Mas você não se acostumou Com a vida de um lar O que você quer é vadiar Vai 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 vadiar Quem gosta da urgia da noite pro dia não pode mudar Vive outra fantasia Não vai se acostumar Eu errei Eu errei Quando tentei te dar um lar Você gosta do sereno Meu mundo é pequeno pra te segurar Vai, vai procurar alegria Fazer moradia Na luz do lua Vai vadiar 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 Dá um falha nesse clima aí E o João vai comigo nessa Vamos fazer Boa vadiar Vadiar Campinho do Vale Vara de Goiabeira Na beira do rio Paro para me benzer Manda água saia um pouquinho Desse seu lindo ninho Que eu tenho carinho Para lhe fazer E aí Capinho do Vale Vara de Goiabeira Na beira do rio Paro para lhe benzer Manda água saia um pouquinho Desse seu lindo ninho Que eu tenho carinho Para lhe fazer Pinheiros do Paraná Que bom ter luz Como areia no mar Mangas do Pará Pitombeiras da Bama É mais de meu Tanto do Juremar Cacique perdeu Mas lutou que eu vi Jari não é Deus Mas acham que sim Levou o amor Plantei um pé de flor Teu capim Capim do vale, vara de goiabeira Na beira do rio Para, para, lhe benzer Mãe d'água sai um pouquinho Desse seu lindo ninho Que eu tenho carinho Para, lhe fazer Capim do vale, vara de goiabeira Na beira do rio Para, para, lhe benzer Mãe d'água sai um pouquinho Desse seu leito ninho Que eu tenho carinho Para, lhe fazer Pinheiros do Paraná Que bom ter luz Como areia no mar Mangas do Pará Pitombeira da Bama Borema, rema, gemeu Tanto do Juremar Cacique perdeu Mas lutou que eu vi Jari não é Deus Mas acham que sim Que fim Levou o amor Plantei um pé de flor Eu capim O reggae Passa repiou ele Fica assim Ah, chegou aquele momento de se despedir Mas sabe qual é a boa notícia? Que sempre tem Mood TV aqui De segunda a quinta Junto comigo Estou ensinando muito mais Música e conteúdo Daqui a pouquinho Tem mais novidades na programação Mas eu ainda não posso dar spoiler Então vai lá no Arroba Rádio Mood FM E fica acompanhando os todos Obrigada pela sua companhia, viu? A gente se vê Obrigada pela sua companhia